É impressionante olhar para Jesus porque ele de facto é um inovador. Ele escreve o gesto novo de Deus na história. Nós vemos nas diversas situações, à mesa, em casa, mas também na sinagoga e também no templo, como Jesus rompe com as ideias feitas, com o mundo de aparência, com o sistema fechado, que excluía o irmão e estreitava a imagem de Deus. Jesus devolve uma imagem de Deus, que é uma imagem ampla, que faz justiça ao amor de Deus, à sua misericórdia. É assim um Jesus inaugurador de pontes, um Jesus grande intérprete da largueza de Deus.